Mais uma vez aqui, eu sou Natália, sou do canal Santa Cruz Feira Digital, deixa seu like, se inscreve, deixa seu like, compartilha o vídeo, deixa um comentário, você que procura por algum tipo específico de mercadoria, deixa aí embaixo nos comentários que nós vamos estar respondendo. Nem que nós não responda todo mundo, nós lemos todas as mensagens que vocês escrevem para a gente e vamos procurar o que você está pedindo aí para nós postarmos no canal, tá certo? Nossa missão aqui é ajudar vocês, tá certo? Beijo, tchau, tchau. A Ana, proprietária, está se escondendo, não quer aparecer, mas chama seus clientes, Ana. Olá pessoal, mais um fornecedor aqui para vocês, diretamente do Moda Centro Santa Cruz. Hoje eu estou aqui agora com o Daniel Fashion, eles trabalham com vestidos, moda feminina e plus size, no atacado e no varejo, ddd para contato, ddd 81, 995, 93, 95 e ddd 81, 996, 78, 17, 94 e o arroba é arroba daniele fashion. Você que está procurando moda feminina e plus size, fica aqui situada no setor amarelo, rua O, box 98100. E vamos para o vídeo. Pessoal, a Daniel Fashion trabalha com moda feminina e plus size, fica situada aqui no setor amarelo, na rua O, box 98, aqui o número do box, 98 e 100. fica nessa rua aqui, ó, vizinha lateral, aqui ó, aqui é a rua P, enfrenta as lojas, ó, ela trabalha com vestidos curtos e longos. Ela trabalha com vestidos curtos, pessoal, eles ficam a partir de 40 reais. E temos os longos também, temos os modelos longos também, no tamanho M de 50 reais e no tamanho G a partir de 60 reais. No tecido biscolinho, no tecido biscolinho, eles fazem entrega em excursões e transportadoras a partir de 6 peças. Eles entregam em excursões e via correios, pessoal, eles trabalham a partir de 10 peças. Eles aceitam todos os cartões, transferências, fixos, depósitos e espécies. E você vem comprar diretamente aqui no ponto físico, fica situado aqui na rua O, box 80100. Reforçando mais uma vez, pessoal, pra vocês, é, Daniel Fashion trabalha com fabricação própria. Eles trabalham com tamanho M a partir de 50 reais e trabalham com tamanho G a partir de 60 reais. E tem os curtos também que são a partir de 40 reais. Aqui são só alguns modelos e estampos aqui estão expostos, mas eles têm vários outros modelos. Eles têm vários outros modelos, pessoal. Você que gostou aí, você que gostou da mercadoria, dá uma pausa no vídeo, vou deixar o contato no vídeo pra vocês. Esses são o tamanho G a partir de 60 reais. E esses daqui são alguns também do tamanho M a partir de 50 reais. Então, mercadoria muito bem trabalhada. Modelos diferenciados no tecido biscolinho. E temos os vestidos curtos também, que são a partir de 40 reais. Qualquer modelo desse aqui, pessoal, todos eles com tecido é biscolinho. Vou passar mais uma vez aqui pra vocês. Daniela Fashion, aceita todos os tipos de cartões, pix, excursões, pix. Daniela Fashion, fabricação própria, fica situada aqui no setor amarelo, rua O, box 98, 100. Eles trabalham com a fabricação própria, tamanho M e G. Os tamanhos M a partir de 50 reais e o tamanho G a partir de 60 reais. E temos os curtos também, que são a partir de 40 reais. Todos eles são no tecido biscolinho. Entrega em excursões a partir de 6 peças. Excursões de transportadores a partir de 6 peças. E nos correios eles entregam a partir de 10 peças. Aceitam todos os tipos de cartões, transferência, fixo e depósito. Aqui na rua O, setor amarelo. Você que tá procurando modinha em polissagens, tá aqui na Daniela Fashion. Cartãozinho com polícia. Daniela Fashion. Moda feminina em polissagens no atacado e varejo. DDD para contato 99590-1395 e DDD 81996781794. E o arroba é Daniela Fashion. Setor amarelo, rua O, box 98, 100. Mercadoria. Um tecido biscolinho diferenciado aí pra vocês. Mercadoria muito bem trabalhada. Mercadoria. 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 Estamos muito conhecedores. Fabricantes aí pra vocês. Lembrando aí. Natal e fabricantes. Tá bom. Dá um pouco. é pessoal, e com isso a gente finaliza por aí hoje, né Nathalia, como é que foi a produção de 4 da manhã, 4 da tarde, 12 horas de gravação de vídeo para vocês, pessoal, ajuda aí, 12 horas de procura de fornecedores para vocês se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, me ajuda Transcrição e Legendas por Quintena Coelho